Pessoal, questão 13 do Prof.Math Exame de Acesso 2019, uma questão de geometria. Então já peço que você se inscreva no canal, tá? Se estiver chegando agora. Se já foi inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. E não se esquece de deixar a curtida, gente, que é muito importante para o canal e para mim, tá bom? Vamos lá, olha. Na figura abaixo temos um círculo inscrito em um losango cujos vértices são os pontos médios dos lados de um retângulo. Cuja base tem o dobro da altura. A razão entre a área preenchida de preto e a área listrada é dada por... Então a primeira coisa que você deve perceber aqui é o seguinte. Para encontrar a área listrada, eu preciso pegar a área do retângulo e tirar a área deste losango. Para encontrar a área preta, eu preciso pegar a área do losango e retirar a área do círculo. E para encontrar a área do círculo, a gente precisa de quê? Do raio. É isso aqui que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então vejam só. Como ele diz que a base tem o dobro da altura, então a base é 2b e a altura vai ser b. Percebeu que a base tem o dobro da altura. Sabendo disso, aí você pega aqui o centro dessa circunferência. Digamos que esteja mais ou menos aqui. Vamos traçar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo aqui. Do centro até esse ponto médio aqui. E do centro até este outro ponto médio. Tudo bem? Vou destacar aqui também este lado do triângulo retângulo. O lado que vai deste ponto médio até este outro. Isso aqui é claramente um triângulo retângulo, porque as diagonais de um losango se cortam segundo um ângulo de 90 graus. Aí vejam só. O que é que a gente tem aqui? Esse comprimento que vem do centro até este ponto aqui vale b. Porque o lado do retângulo todo vale 2b, como é a metade, porque aqui é ponto médio, então vai valer b. Aqui, gente, vai valer a metade da altura. Como a altura é b, a metade da altura é b sobre 2. Certo? E eu vou chamar isso daqui de a. E posso encontrar. Certo? Pelo teorema de Pitágoras, a² é quanto? É b² sobre 4, mais b². O quadrado desse, o quadrado daquele ali. a² é igual, embaixo é um 4, dá 5b² em cima. Pronto. Retirando aqui a raiz, vai ficar b raiz de 5 sobre 2. Pronto. Isso daqui é o valor de a. Pronto, pessoal. Neste momento, eu vou usar as relações métricas no triângulo retângulo. Traçando aqui a altura relativa à hipotenusa. Vocês sabem que ela forma aqui um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, né? E vamos chamar isso aqui de quem? De r. É exatamente o raio desta circunferência. Pronto. Eu posso aplicar agora relações métricas no triângulo retângulo. O que é que diz uma das relações? Diz que b sobre 2 vezes b é igual a r vezes o a. Mas quem é o a? b raiz de 5 sobre 2. Olha, apareceu um b aqui e outro aqui. Eu posso cancelar. 2 dividindo, 2 dividindo também posso cancelar. Sobrou quem, pessoal? B igual a raiz de 5 vezes r. Se você preferir, coloca r como sendo quem? B sobre raiz de 5. Estou isolando o r. Por quê? Porque quando eu for calcular a área do círculo, eu vou precisar. Pronto. Vamos terminar a questão. Ele quer a razão entre a área de preto e a área listrada. Vamos calcular primeiro a área listrada? Vou chamar aqui de AL. Área listrada. Quem é essa área listrada? Área listrada é a área do retângulo, ou seja, 2b vezes b, menos a área do losango. Quem é a área do losango? Diagonal maior, que é 2b, vezes a diagonal menor, que é b, sobre 2. Quando você fizer essas contas aqui, vai dar 2b² menos... Corta 2 com 2b², né? Então, quando você fizer essa continha aqui, dá apenas b². Esta é a área listrada. E a área de preto? Vou chamar aqui de AP. A área de preto é a área do losango, ou seja, diagonal maior, 2b, vezes a diagonal menor, que é b, sobre 2. Menos a área do círculo. Mas quem é a área do círculo? Pi vezes o raio ao quadrado. Mas a gente já achou o raio. B sobre a raiz de 5 ao quadrado. Então, vai ficar como? Aqui vai ficar b² apenas, né? Porque corta 2 com 2, fica b² apenas. Menos... Aqui vai ficar π, que multiplica quanto? b² sobre... Raiz de 5 ao quadrado é 5. Portanto, isso daqui dá igual... Embaixo é 5. 5b² menos πb². Se quiser colocar o b², você coloca, fica quanto? Fica 5 menos π sobre 5. Pronto. Isso daqui é quem? Isso daqui é a área de preto. Mas na questão pede o quê? Pede a razão entre a área de preto e a área listrada. Área em preto a gente encontrou que é b², que multiplica 5 menos π. π sobre 5. E a área listrada a gente encontrou que é b². Obviamente, eu posso cortar b² com b². E finalizo com 5 sobre 5. 1π sobre 5. Portanto, dá 1 menos π sobre 5, que condizem aqui com a letra D. Tudo bem? Pessoal, espero que tenham compreendido uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Mas se você se ligasse aí nas relações métricas do triângulo retângulo, você conseguiria aí fazer sem ter muitos problemas. Tá bom? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. Já sabe, né? Deixa aquela curtida aí pra estar ajudando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.